Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E galera, o seguinte, esse vídeo aqui é apenas uma comparação, beleza? Nós não vamos falar, pô, a mimica é melhor por conta disso, a faca negra é melhor por conta disso, não. Rapaziada, a melhor cinza que você possa ter, né, a melhor ajuda que você possa ter aqui dentro do Eldoring é aquela que você usa, é aquela que você gosta. Esse vídeo aqui é apenas pra gente abrir um pouco aí as comparações, né, podemos assim dizer. Porque muitas pessoas falam, a mimica é melhor aqui, a faca negra é melhor ali. Então, diante disso, né, vamos colocar as duas cinzas pra enfrentar o mesmo boss, saindo da mesma pedra, no mesmo lugarzinho, bonitinho. E vamos ver qual que vai dar mais dano no boss, beleza? Lembrando novamente, tá rapaziada, a melhor cinza é aquela que você usa, é aquela que você gosta. Isso aqui é apenas um vídeo pra gente ver aí qual que dá mais dano em um boss aí, cavaleiro, né, que é aquele que tem um boss, cavaleiro, que é um robusto, né, ele tanca bastante de dano. Então vamos ver qual que vai se sair melhor, beleza? Rapaziada, o teste que eu vou fazer vai ser no boss daqui, tá, nesse boss aqui. Lembrando que eu já gravei o vídeo, tá, e aí a gente vai, eu vou soltar o vídeo e a gente vai vendo junto, beleza? Então, bora. Já soltei as cinzas, beleza? Soltei as cinzas aí, a primeira vai ser a faca negra, né, então já começou, né. Ela é muito boa, tá, galera, pelo fato dela ser muito ágil e também por ela soltar, né, essa faca dela aí que vai uns bobos vermelhos aí, que sai rasante vermelho, isso aí sai cortando tudo, é muito boa, tá? Se ela se curasse, rapaziada, eu acho que de fato ela seria uma cinza muito apelona, tá, só que ela não se cura, né, ao contrário da Mimiki que a gente vai ver já já, que a Mimiki ela usa frasquinhos de cura, né, porque ela faz uma réplica do nosso personagem, né. E a faca negra não, a faca negra ela tem bastante esquiva, né, ela é bem ágil, né, ela consegue se esquivar bastante aí dos golpes, solta essa faca dela que dá um cortante gigantesco no inimigo, né, dá um dano gigantesco, né, E aí vocês podem ver que já tá batendo ali, ó, 2.310 de dano, bateu, né, 2.310 e continua, ela vai pra cima e é uma cinza que não tem medo não, véi. Você colocou ela na briga, ela vai pra cima e ela não arrega, ela, enquanto ela tem life, enquanto ela tem vida, ela vai pra cima e só vai. Ela fecha o olho e vambora. Beleza, mas eu acho que não vai ir muito longe não, já tá, não chegou nem na metade da vida, né, do sentinela, eu acho que não vai ir muito mais longe que isso aí não, né, rapaziada. Pelo que dá, pelo andar da carruagem, eu acho que jogar a cinza sozinha, né, sem ajuda, eu acho que ela não vai muito longe. Na real ela já morreu, não foi muito longe, praticamente metade da vida aí, né. Então agora vamos ver, tá, rapaziada, a nossa queridinha Mimiki, vamos lá. Então, rapaziada, agora com a Mimiki, né, eu coloquei a minha melhor espada na mão, tá bom, pra ela poder fazer uma réplica, né, porque ela faz réplica exatamente de como o seu personagem está. Então se o seu personagem tiver uma espada fraca, ela vai fazer uma réplica de uma espada fraca. Então sempre tenta colocar o seu melhor setzinho, né, a melhor espada, a sua melhor combinação aí, né, pra que ela possa copiar exatamente idêntico, né, do que você tá trajando, né. E só pode ver que ela já vem arregaçando, né, rapaziada. Que nem eu falei pra vocês, ela é muito boa por conta que ela se cura, né. E outra coisa também, né, meus manos, aqui eles estão por conta própria, né, a gente não tá ajudando em nada. Então, ou seja, pode ser que fique um pouco mais facilitado pra um ou pra outro, né. Porque se a gente ajuda, facilita, né. Então aqui eu deixei eles livres e soltos aí, ó, só pra ver como que eles vão se sair aí de fato. E já viu que a Mimiki soltou um poderzão já na fuça, ó. O bom é isso, né, rapaziada. Ela copia exatamente os nossos poderes também, né, as nossas magias. E ela vai arregaçando. Aqui já passou, meus manos, já passou do... Da faca. A faca já ficou muito pra trás. E a Mimiki ainda tem um pouquinho de sangue. Ela se... Se der esse tempo, ela ia se curar umas duas vezes já nessa play, que deu pra perceber. Mas não deu tempo, o sentinela acabou batendo nela e acabou tirando, né, a animação dela de cura. Mas, mano, quase que matou sozinha aí a Mimiki. Quase que matou a sentinela sozinha. Eu tenho um restinho de vida ainda. Ainda tá aparecendo. Agora foi. Agora acabou. Foi. Rapaziada, então é isso aí, né. Esses aí são os comparativos aí, né, sobre a Mimiki e a faca negra, né. É que nem eu falei no começo do vídeo, rapaziada. A melhor, beleza? É aquela que você usa, aquela que você gosta. Pode ser que você não use nenhuma das duas. Use uma outra. E pra você estar de bom tamanho, tá te servindo. É que nem eu falei. É apenas uma comparação legalzinha aqui pra nós entre as duas melhores cinzas aqui do Elden Ring segundo a comunidade aí do YouTube, beleza? Então, rapaziada, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Até uma próxima aí. Fui. Só bora.